Santo do dia 16 de fevereiro Santo Onésimo, discípulo de São Paulo Santo Onésimo, se converteu, e era conhecido como, o coração de São Paulo. Bispo e mártir, Santo Onésimo, teve em sua história São Paulo, e também os amigos dele. O que se sabe concretamente sobre Onésimo, está testemunhado na carta de São Paulo, a Filemón, que começa assim, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e seu irmão Timóteo, a Filemón, nosso muito amado, colaborador, Filemón 1, 1. Foi nessa missão de São Paulo, que ele encontrou-se, com um fugitivo escravo chamado Onésimo, cujo nome significa, em grego, útil Onésimo abandonou, a casa de seu senhor, provavelmente levando os bens, próprios deste. A partir do versículo 8, São Paulo, pede para seu amigo, uma intercessão. Por esse motivo, se bem que eu tenha plena, autoridade em Cristo, para prescrever-te, o que é da tua obrigação, prefiro fazer apenas um apelo, para a sua caridade. Eu, Paulo, idoso como estou, e agora, preso por Jesus Cristo, venho suplicar-te, em favor deste meu filho, que gerei na prisão, Onésimo, Filemón 1, 8, 10. Esta expressão de São Paulo, de gerar, significa evangelizar, cuidar, não apenas dar a conhecer a Cristo, mas acompanhar o crescimento do cristão. Era assim o relacionamento de amor, entre Paulo e Onésimo. Mas São Paulo, sabia que Onésimo, precisava ir ao encontro de Filemón. Então, prossegue, ele poderá ter sido de pouca serventia para ti, mas agora poderá ser útil tanto para ti, quanto para mim. Torno a enviá-lo para junto de ti, e é como se fosse, o meu próprio coração, que é amor do apóstolo, um amor que se compadece, e que toma a causa. Por isso, não só, Onésimo, foi ao encontro de Filemón, como este o dispensou e o perdoou. O santo de hoje, ajudou São Paulo, em sua missão, e chegou a ser escolhido como bispo, que por amor a Cristo, deixou-se apedrejar, perdoando a todos, e sendo testemunho para os cristãos. Santo Onésimo, rogai por nós.